NINTENDO BAN Esse jogo parece bem interessante É bem indie Mas se o jogo for bom As vezes a gente dá um desconto Por não ter uma imagem tão boa assim O bom é que ele está em português A legenda Então Acho que ali deve ser alguma coisa Vamos voltar Vamos ver o que vai rolar Ah não Acho que talvez seja uma espécie de checkpoint Um ponto de ativação Então aqui O Y é a espadada A jogabilidade dele É boa Deixa eu dar uma corrida aqui Antes que eles me peguem Eu acho que aqui O L é a escuda Ele é a proteção E por enquanto o Y é a espadada Beleza Matei todos Abriu aqui a passagem Opa Agora já vem uns maiozinhos Nossa Não ia acertar Olha isso Muito rápido Ah já peguei uma energia Aqui Defender de quase é legal Como será que pega? Ou é porque eu estou cheio? Acho que a minha vida está cheia Ele não está pegando Gostei do jogo Ah aqui ele falou que tem um Não Só que vai de lado errado Eles são bem rápidos aí Deixa eu voltar aqui Acho que agora vai encher minha energia Beleza É legal o jogo Eu gostei A imagem não é grande coisa Mas gostei bastante da jogabilidade É imagina os primeiros inimigos né Eu já estou levando algumas borduadas Acho que mais pra frente vai ficar um pouquinho mais difícil daí Nossa Olha o tanto agora Uma espalha Impedindo mais de progresso Uma batalha foi certa Agora que ele me falou né Do escudo né Não gostei Não gostei Deixa eu pegar minha poção aqui O Lazarento Eu me atravesso... Ixi mais ainda Ah é bem... bem divertido tá? Não é um jogo com imagem bonita Mas é bem divertido tá? Tem uma mecânica interessante aqui de luta, né? Beleza, ó. Acho que a parede dissolveu. Ah, não. Tem que dar umas bordadas aqui. Ah, fazer força agora? Não. Vou dar uma magia. Ó, bem legal o jogo, tá? Dá pra dar uma experimentada. Lógico que a imagem não é grande coisa, né? Mas é legal. Vamos agora então pro próximo jogo. Munchkin, sei lá como é que se pronuncia. Gostei bastante do jogo. Sim, bem-vindo ao Munchkin. Então, vamos lá. Tena que não tem português, né? Munchkin, assemble! Então, vamos lá. Vou começar aqui matando esse bichinho aqui, dando bordada nele. Cada vez que você joga é diferente, tá? Então, ele tá falando que aqui o Y seria o ataque básico, tá? Eu posso também... Eu joguei uma vez e era diferente, tá? Eu joguei uma vez e era diferente, tá? Daí aqui eu tenho que... Posso coletar, né? Alguma coisa aqui. Eu acho que eu peguei, ó... Peguei uma espada, mais sorte. Então aqui, se eu quiser, eu posso pegar um arco... E larguei o escudo, né? Ou eu pego e fico com o escudo... Ah, não. Eu acho que é a primeira vez que eu joguei, era igual mesmo, hein? Tá, agora eu tenho que ver como é que eu passo pra lá. Deixa eu estruir esse barril. Eu acho que eu tenho que passar aqui na brasa. Isso. 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 Deixa eu morrer, já? Ah, então vamos aproveitar que eu tô fantasminha aqui. Sim. A forma que eu vou cair no buraco de novo, hein? Ah, é que a água me puxa, por isso que fica tão difícil. Ixi, acho que eu vou morrer. Ah, aqui está dizendo que se eu virar um fantasminho, eu consigo passar aqui pelos muros, né? É uma boa coisa que você tem vida infinita nesse jogo. Olha lá o lazarento me atirando. Ah, sem vergonha. Ah, você vai levar um cor. Também acho que eu tinha o tiro aqui. Ixi, eu usei o especial. Olhando assim, não sei o que vocês estão achando. Pode parecer bobo, mas é muito divertido. É muito divertido mesmo. E você tem um tempo para completar. É um patinho. Muito, muito bacana. Gostei do jogo. Então agora eu vou para o próximo nível, né? Acho que já deu para ter uma ideia do jogo. Vamos agora ver aqui esse Bubble... Bubble 4 Friends, né? É um joguinho para criança. Achei bem interessante quem tem filho pequeno e vai gostar. Então vamos começar aqui. Aqui você vai escolher qual personagem que você quer. Vou pegar o verdinho aqui, achei bonitinho. Dá para jogar em mais pessoas, então a chance da gente jogar com os cílios, né? Vamos pegar a primeira fase. O objetivo do jogo, então, é coletar todos os trecos aí que vão aparecer. Isso depois que a gente... Ah, aqui está mostrando o que pode fazer. Então a gente tira a bolha. Essas bolhas some com os bichos e nós podemos arrebentar as bolhas. Você pode também subir em cima das bolhas, tá? E quando você pegar todas essas comidinhas, né? Completa a fase. Eu posso deixar ele... Eu posso deixar ele simplesmente quebrar, tá? Ou posso estourar, né? Que fica mais divertido. Então assim que eu pegar é um jogo bem infantil, tá? Mas para quem tem criança pequena, principalmente quem não consegue jogar muito, vai ser divertido. E o bom é que você pode jogar junto, né? Acho que jogos que dá para jogar em dois são maravilhosos, né? Aqui você tem que... Ah, deixa eu pegar a comidinha aqui. Aqui tem... É... Deixa eu ver... Ah não, é só pular. Tinha que subir na bolha. Deixa eu ver se tem algum botão que ele come, não. É, ele só atira mesmo e pula. Hum, quase que eu caí ali. Ah, depois eu tenho que estourar a bolha, né? Senão ele não vai, né? Hum, demorei muito para estourar. Tirei isso, ó. É um jogo bem simples. Mas é bem divertidinho. Quem tem criança pequena vai ser bem interessante para jogar com o Sirius, ó. Então, mais ou menos isso. Acho que foi a primeira fase, acho que já deu para ter uma ideia. Vamos pegar agora o... Deixa eu ver qual o jogo que falta. Vamos pegar aqui o Asterix e Obelix. Ele também está bem infantil, mas está bem legal. O jogo praticamente consiste em você quebrar as coisas. Ele tem esse dash aqui, né? Ele não pula, pelo menos o pouquinho que eu joguei não pula. Você pode aqui trocar o personagem. Ele também tem um dash e também não pula. Dá para jogar de dois, né? O jogo que dá para jogar de dois é fantástico, né? Às vezes o jogo nem é tão bom, mas só o fato de dar para jogar aí com os amigos, né? Com os familiares da casa aí já deixa muito divertido. O cachorrinho que é muito lindo, né? A minha filha já veio aqui do meu lado. Aí eu pôr no jogo mais infantil e a bichinha já aparece. Pena que ele não tem o pulo, né? Se ele pulasse ia ficar bem mais interessante. Mas sem pular também deixa o jogo bem mais fácil, né? Quando o objetivo, como eu falei, é jogar com crianças menores. Então mais ou menos seria isso. Não tenho uma dificuldade muito grande, tá? Mas é muito bonitinho. Eu adoro. Esse aqui já é o segundo jogo do Asterix, né? O outro jogo eu gosto bastante. Bastante mesmo. Bem divertido. Acho que vai ter aqui um... E ele é um jogo muito engraçado, né? O Asterix em si já são animações muito divertidas. Vamos ver por onde que eu vou agora. Apertar aqui a alavanca. Agora eu tenho que passar com o outro, ó. Apertei o ZL. Passei aqui com o Obelix. Vamos mudar de volta. Agora eu tenho que ainda apertar aqui o A para ele puxar a alavanca. Beleza. Passei com ele. Mudei. Beleza. Então mais ou menos deu para ter uma ideia de como é o jogo, né? Então é um jogo aí para quem tem criança recomendo. E o nosso próximo jogo vai ser Narcos Rise of the Cartels. É um jogo de estratégia. Eu achei interessante, né? Tem que jogar mais para ver se vale a pena mesmo. Então você pode começar sendo da DA, né? E para você ser um contrabandista, né? Um traficante. Daí você tem que ter jogado a primeira missão, né? Para liberar. Então o jogo baseia-se em você movimentar o personagem em qualquer um dessas partes onde está delimitado esse quadrado. E assim que você pôr o personagem, é a vez do inimigo, né? Se posicionar caso tenha algum inimigo na área. Então aqui eu comecei que já não tem ninguém. Já vou deixar aqui em um ponto mais próximo de onde eu quero ir. Entra em uma posição. E agora acabou de aparecer um segundo homem, né? Para que eu possa movimentar. Então agora ele pediu para eu agrupar os dois personagens. Daí mostrou que o R e o L e o mudo de personagem. Então deixa eu tentar chegar o mais perto possível da área demarcada. Deixe eu mudar aqui de personagem. Vamos descer ele ali e posicionar ele onde está pedindo. Não sei o quanto um jogo desse estilo consegue prender a nossa atenção, mas jogando um pouquinho ali parece interessante. Não sei a longo prazo, né? Então agora vamos pôr ele aqui bem no lugar onde tem que ficar. Como eu cheguei na área delimitada, agora vai aparecer o primeiro inimigo. ID confirmado. Esse é o pedaço de mal que estamos procurando. Que está levando ele por questionamento. Ele não é capaz de chegar lentamente. Então levá-lo se necessário. Uma melhor mão do que você. Agora quando eu me movimentar como teu inimigo, ele já consegue me ver. Agora ele já me viu, só como eu estou bem posicionado, ele não me atacou, né? Eu acho que talvez ele já me atire agora. Deixa eu ver se o outro aqui já consegue atacá-lo. Ele não vai conseguir, ó. Vamos ver se esse aqui já consegue atacá-lo. Ó, tá vendo? Eu já consigo atacá-lo, né? Então eu matei aqui o primeiro inimigo. Vamos conseguir matar esse, ou quase, né? Beleza, mais um abatido. Deixa eu ver onde que está o outro, né? Deixa eu trazer meu outro companheiro que está muito... E só tem esse aqui? Estão falando aqui mesmo, né? Não vim mais pra cá aqui, né? Esperado, lança! Ixi, achei que eu não estava na frente dele. E aí? 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 Aparentemente eu estou protegido aqui pelos escudos né Opa matei mais um Ixi agora vai matar Quase Uma lazarenta quase matou meu colega Agora vai para o saco Então mais ou menos seria isso o jogo Acho que deu para ter uma ideia da pegada E vamos mostrar agora um jogo que saiu hoje A Free World Racing parece ser muito top É um jogo que pelo menos eu achei que vai ficar muito bom no Switch Estou usando aquele esquema do NX Loader Que ele permite que você jogue qualquer XCI que esteja no cartão Ou no HD externo Sem precisar mais ficar entrando no álbum Achei isso aí fantástico também Deixa eu pegar aqui o jogo rápido Uma partida rápida Uma única partida E vamos lá Eu comecei apertando a buzila O cara está muito show Muito legal mesmo O cara é o jogo muito legal Muito legal mesmo O cara é o jogo muito legal Muito legal mesmo Não sei se estou sendo punido por causa do tempo Olha não sei vocês mas eu adorei esse Será aquele jogo gostoso de jogar? Estou louco para derrubar o motorqueiro aqui Estou conseguindo chegar perto deles Agora eu derrubo um Só que eu queria derrubar errei os três Vou tentar podar então Que é capaz de eu derrubar sem querer daí Ah agora acho que não é possível O cara é joguinho muito legal Muito legal mesmo Acho que eu fiquei em ultimo quase Fiquei em nono Fiquei em 10 Adorei o jogo Muito bom mesmo Recomendo bastante E para acabar um jogo Que eu acho que não achei grande coisa Mas vai que alguém gosta O Zord of the Guardian Então deixa eu mostrar esse ultimo aqui Para finalizar a nossa game play de hoje Então vamos lá Para me mover Aqui é um tutorial E o Y aqui é o ataque Tem três ou quatro tipos de personagem E eu acabei aqui escolhendo monge Eu acho que eu consigo arremessar essa faca Então aqui ele vai me mandando fazer a Deixa eu pegar mais um aqui Então deixa eu apertar aqui o Eu vou pular e quando eu tiver no ar eu aperto Y Eu aperto Y Ou porqueria A pena que o gráfico acaba sendo meio Meio judeirinha né Eu particularmente não vi grande coisa nesse jogo né Ó Para eu jogar um item Daí vai ser o X né Então eu posso segurar aqui o L né Para que eu escolha os itens Vou escolher aqui o machado E agora eu vou apertar o X para jogar o machado aqui em algum inimigo Ah Agora acabou o meu item Eu não tenho mais nada Podia ter feito um pouquinho melhor né Que ficasse um pouquinho ó Tenho cinco facas agora para arremessar Vixe Acho que deu algum golpe aqui Tô tentando pegar aqui mas não Ah tá Acho que eu tava meio errado né Então mais ou menos seria isso tá Eu particularmente achei meio fuleiro o jogo Mas vai que alguém gosta tá aí Então saiu bastante coisa índia tá Não tá com grandes lançamentos Então o que saiu de mais legal aí nessa semana foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Um abração a todos e até o próximo Tchau